Em busca de uma vaga nas quartas da Sul-Americana o Tricolor encara novamente o San Lorenzo nesta quinta, só que precisando reverter uma desvantagem de um gol de diferença, o São Paulo finaliza a preparação para o jogo, e com voltas importantes, Dorival deve levar força máxima para buscar classificação, porém uma baixa importante preocupa a torcida. Assista até o final e confira as últimas notícias, provável escalação, desfalques e retornos importantes. Mas antes, deixe seu like e ajude o canal. E se for novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho. Agora sem mais enrolação vamos às últimas do Tricolor. Na próxima quinta-feira, o São Paulo irá apresentar sua equipe mais forte no campo, com o intuito de garantir a passagem para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Isso acontecerá no Murumbi, onde enfrentarão o San Lorenzo às 19h. No começo do dia no centro de treinamento da Barra Funda, os treinadores de condicionamento físico dirigiram sessões de aquecimento que envolviam a bola, realizadas no campo. Logo após, a equipe técnica liderada por Dorival Júnior monitorou atividades focadas em estratégias posicionais, exercícios técnicos em espaços limitados e práticas específicas de bolas paradas. Durante a manhã desta quarta-feira, a equipe do São Paulo concluiu sua última sessão de treinamento, marcando o encerramento dos preparativos para o confronto crucial que acontecerá na quinta-feira. Dorival Júnior contará com os regressos de Arboleda e Gabriel Neves, e é provável que eles iniciem como titulares. Luciano e Caleri continuarão liderando o ataque. Portanto, uma possível escalação do São Paulo para enfrentar a equipe argentina é Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista, Pablo Maia, Gabriel Neves, Nestor ou Alisson e Wellington Rato, Luciano e Caleri. No entanto, os reforços recentes, Lucas Moura e James Rodrigues, não poderão participar nesta fase da Sul-Americana devido à falta de inscrição. Isso significa que eles não estarão disponíveis para o confronto. Espera-se que o meia colombiano faça sua estreia no próximo domingo contra o Flamengo, no Maracanã. Além dos mencionados, jogadores como Erizon, Patrick, David, Galopo e Ferraresi não estarão disponíveis devido a lesões. Para assegurar a passagem para as quartas de final, o São Paulo precisa conquistar uma vitória com uma diferença de mais de um gol. Se vencer por apenas um gol, a decisão será decidida por meio de pênaltis. O que você torcedor acha disso? Qual o seu palpite para o jogo Torcedor Tricolor? Deixe seu comentário abaixo. É isso galera Tricolor, obrigado por assistir. Deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho, para ficar por dentro das últimas notícias do São Paulo. E aí